Pessoal, esse é um papo um tanto delicado, então eu peço que vocês raciocinem com calma o que eu vou dizer aqui. Na live que rolou aqui no canal essa semana sobre o Wallace Wood, mais pro final, a gente comentou muito brevemente sobre obras polêmicas, obras problemáticas que não são publicadas ou republicadas aqui no Brasil. E por obras polêmicas, entende-se, obras que tratam de estupro, de tortura, de objetificação feminina, que tem um humor extremamente mórbido, com piadas sexistas, racistas. Mas aí entram também obras que se utilizam dessa estética pra efeitos contrários, pra efeitos de ironia, ou seja, utilizam uma estética de objetificação da mulher pra criticar a objetificação da mulher. Se utilizam de uma estética racista pra criticar o racismo. Só que são obras que, num primeiro contato, quando você passa os olhos, a impressão que o grande público tem é Eita, isso é muito errado. Então essas obras não têm muito espaço hoje em dia, e isso é compreensível, porque as editoras não vão querer apostar em materiais tão problemáticos, afinal, elas têm grandes chances de desagradar conservadores e progressistas e atrair pra si uma atenção muito desagradável. E ao legítimo, deu merda. A chance de dar uma treta lançando um material desse é tão grande, tão grande, que eu duvido que alguma editora gostaria de se arriscar. E antes que alguém diga assim, o mundo tá chato, o mundo tá careta, há sim um discurso moralizante que se atravessa nas nossas conversas, mas o principal efeito aqui é o dilaceramento da fronteira entre público e privado. A gente é a geração que tá vivendo isso. Um simples exemplo, o que você escreve na rede social? É público ou é privado? E alguns vão dizer, não, é privado porque eu tenho que aceitar, só meus amigos podem ver. Cara, você tem centenas de pessoas que podem ver o que você escreve no privado. Ninguém tem centenas de amigos. Ou seja, tudo que você escreve é extremamente público, mas você muitas vezes entende aquilo como um ambiente privado. Isso já é um resultado da bagunça em que nós vivemos. E um dos problemas que a gente vive hoje é que coisas que até pouco tempo atrás a gente diria por um grupo muito pequeno de pessoas, um grupo muito seleto de pessoas, que nos conhecem bem e que sacam as nuances daquilo que a gente tá dizendo, agora, aquilo que a gente diz reverbera e chega em muita gente que muitas vezes não saca o que a gente tá falando. Mais do que isso, aquilo que a gente tá falando começa a chegar em pessoas que não fazem parte daquela nossa bolha, não fazem parte daquela nossa esfera de amigos. E sim, aquelas coisas horríveis que a gente só fala em grupo de amigos, e todo mundo fala coisa horrível em grupo de amigos, aquelas coisas começam a chegar em terceiros. E sim, podem ser extremamente ofensivas pra esses terceiros. Daí que a gente vive essa era do pedir desculpa, né? Tu tá sempre tendo que pedir desculpa porque tu tá sempre machucando alguém, tu tá sempre falando alguma coisa que fere alguém, porque é inevitável tu tá sempre ferindo alguém. Afinal, tudo que tu fala, tudo que tu se manifesta, basta alguém jogar uma lente de aumento e isso chega pra muita gente. E chegando pra muita gente, alguém você vai ferir. Essa reverberação exacerbada da informação fez com que as empresas, as pessoas, as editoras começassem a procurar discursos, conteúdos que fossem mais comedidos. Basicamente, coisas que não fossem dar merda no Twitter. Afinal, basta às vezes um conteúdo, basta às vezes uma coisinha que não caiu bem, pra aquilo virar uma avalanche. Só que tem algo nisso aí, tudo que me incomoda bastante, e é isso que eu quero compartilhar aqui com vocês. Deixa eu fazer uma rápida digressão, tá bom? Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, se discutiu muito se valia a pena estudar, traduzir Nietzsche, o filósofo Nietzsche. Afinal, Nietzsche foi o filósofo que os nazistas chamaram de seu. Nietzsche foi muito utilizado pelos nazistas. Inclusive, Hitler se dizia o super-homem nietzschiano. Hoje a gente sabe que teve muita coisa adulterada, eles pegaram um monte de trecho descontextualizado, o problema era a irmã do Nietzsche, porque o Nietzsche era falecido, o problema era a irmã do Nietzsche, que essa sim era nazistona. Mas a grande verdade é que se tu pega alguns trechinhos do Nietzsche, dá sim pra fazer uma leitura nazista de Nietzsche. E eu falo isso com tranquilidade, porque eu gosto muito de Nietzsche, e reconheço que dá pra ler assim. Assim como dá pra ler de muitas outras maneiras, ok? Não tô falando que Nietzsche é nazista e tal. Até porque o Nietzsche também era muito crítico de quem implicava com o judeu, tá? Só pra deixar bem claro isso. Mas voltando. Teve todo esse debate, então, assim, vamos falar de Nietzsche? Vamos ler Nietzsche? Pô, os nazistas liam esse cara, a gente vai ler também? Inclusive, o filme Festim Diabólico, do Alfred Hitchcock, de 48, mostra muito bem isso. Na história, são dois amigos sádicos que matam o terceiro amigo, fazem um banquete sobre o cadáver desse cara, convidam, inclusive, os pais para comerem sobre o cadáver, sem saber que o cadáver tava ali. E quem saca toda essa coisa horrorosa é o professor, que era o professor deles de Nietzsche. Inclusive, no final, há um discurso todo moral do professor, dizendo, poxa, agora eu vejo quanto foi errado eu ter ensinado pra vocês essas coisas e tal, papapá. Esse era o pensamento da época, ou seja, a gente tá ensinando esse cara aqui e vai dar merda. Só que passou. Entendeu? Passou porque se entendeu que sim, há possibilidade de leituras um tanto perigosas de Nietzsche, mas ele é um cara muito genial, a filosofia dele serve pra muitas outras coisas, há uma grande contribuição, e passou. Contudo, esse mesmo debate, que antes era restrito ao Nietzsche, hoje está nos quadrinhos. É nisso que a gente tá batendo cabeça. E o que mais eu escuto é, não, não vamos publicar tais autores agora, não vamos publicar tais obras, porque o público ainda não tá pronto, vamos esperar. E isso me incomoda tanto, porque quando é que o público tá pronto? Tem aí uma premissa extremamente positivista, de que as pessoas são inacabadas, imperfeitas, e que elas estão a caminho de uma perfeição, de um aperfeiçoamento, de um crescimento, e que a gente tem que esperar esse momento pra quando elas chegarem lá, daí a gente pode fazer certas obras circularem. Como se chegarem um momento onde essas leituras não seriam mais perigosas, e seriam simplesmente leituras tranquilinhas, porque todo mundo aprendeu a fazer dos livros inofensivos. Cara, leitura sempre vai ser perigosa, sacou? Isso eu já falei aqui em outros tantos vídeos. Sempre a leitura vai ser perigosa, inclusive do gibi mais inofensivo do mundo. Uma leitura enviesada do Manda Mônica vai pegar um pedaço de pau, achando que é o Sansão, e vai bater na cabeça de outra criança e matar. Uma leitura enviesada do Superman vai pegar uma toalha vermelha, botar nas costas e pro lado do vigésimo andar. E eu não preciso nem falar das leituras enviesadas da Bíblia, do que elas são capazes de fazer, né? E mais do que isso, é uma visão tanto burguesa, sacou? Assim, de, ah, a arte vai ficar inofensiva, e a gente pode curtir ela tranquilinha, que, ah, não tem perigo e tal. Cara, a arte que não é perigosa não serve pra porra nenhuma. A arte que não mexe, que não sacode com a gente, que não nos deixa desconfortável, é perfumaria, porra. Porém, eu entendo as editoras não lançarem esses materiais, porque é muito difícil pra elas, o negócio delas tá em jogo, é muito, muito arriscado. E nesse sentido, o que a gente tem aqui que apontar é a hipocrisia do nosso tempo. Porque nessa confusão entre público e privado, e nessa ideologia burguesa de querer leituras um tanto inofensivas, a gente chegou numa elaboração extremamente fictícia de que existe a cultura do bem e a cultura do mal. Existe a cultura que é violenta e a cultura que não é violenta. Eu sempre lembro de Walter Benjamin, filósofo, que dizia que todo documento de cultura é um documento de barbárie. E eu já falei isso em outros vídeos aqui, e eu desafio você que tá me vendo a me dizer qual documento de cultura não é resultado de barbárie. Todo o nosso patrimônio cultural, inclusive que nos constitui como sujeitos, pô, a gente fala português, é o resultado de muita, muita violência. E não é só a violência europeia, sacou? Não é. O exemplo que eu sempre dou é as línguas indígenas, é a tapeçaria indígena, é a arte indígena. Pô, indígena é extremamente massacrado desde a colonização, mas o que a gente tem dos indígenas, por sua vez, é o resultado dos massacres entre nações indígenas, inclusive antes da colonização. Gostemos ou não, a nossa história é uma história de violência. Já falei de um vídeo aqui comentando o palestino de Oissaco e justamente das questões relacionadas aos judeus, de como eles sofreram durante a Segunda Guerra e de como agora eles fazem sofrer em relação aos palestinos. E mesmo sofrendo ou fazendo sofrer em ambos os casos, isso produz um patrimônio cultural, isso produz uma subjetividade, isso constitui pessoas. E quadrinhos, filmes, livros, músicas, são resultado disso tudo. Dito isso, o que é de muito hipócrita hoje, até onde eu vejo, é que não se está tentando buscar formas culturais menos opressivas e violentas. O discurso é esse, né? A gente não quer uma cultura opressiva e violenta e tal. Muita corporação repete esse tipo de tolice. Mas não é isso que se está procurando. O que se está procurando de verdade são aquelas formas artísticas que alguém já foi lá e passou água sanitária. Ou seja, que tirou, limpou as manchas de sangue. Mas, repito, todas as obras artísticas são manchas de sangue. Acontece que em algumas isso é mais visível, em outras não. Então, o que nós temos hoje é que aquelas obras em que essas manchas não são tão evidentes, ah, pode circular, ela é do bem, ela é boazinha, não machuca ninguém, é... uhul! E aquelas que têm essas manchas que são mais evidentes, inclusive nos permitindo elaborar uma crítica, não, não circula, porque isso ofende, isso machuca, vai dar treta, as pessoas são imaturas, papapá, papapá. Eu não sei se eu estou me fazendo claro, mas olhem a merda disso. Olhem a merda. Porque o que a gente está fazendo é suprimindo qualquer possibilidade de crítica, rasurando todos os traços de violência para produzir uma arte inócua, para produzir uma arte que diga para a gente, não, está tudo tranquilo, está tudo bom, isso não machuca ninguém, isso não fere ninguém, tranquilinho. Mas essa mesma arte que não fere ninguém, que não machuca ninguém, que é tranquilinha, ela também está num contexto onde pessoas passam fome, onde tem um monte de gente desempregado, onde tem crianças aí que estão morrendo porque não conseguem ter acesso à medicação, enquanto tem um filho da puta viajando no espaço com uma nave de piroca. Mas não, o importante é que as artes estão inofensivas e ninguém está ofendido, então o importante é que ninguém veja a violência sendo cometida, enquanto a violência é cometida a rodo, a rodo. Mas tudo bem, está tranquilo, ninguém levantou a hashtag contra ninguém. Então na boa, é por isso inclusive que eu tenho esse canal, sacou? Parece que eu estou fazendo aqui propaganda de mim, mas não, eu fiz esse canal, vou dizer para vocês a real aqui, eu fiz esse canal muito porque eu queria trabalhar com formação de público, só que formação de público não é que eu quero que vocês sejam acabados, aperfeiçoados, seres de luz. Leitura sempre vai ser perigosa, sacou? Não é trazer aqui para vocês leituras domesticadas. Talvez fazer inclusive a coisa contrária, trazer leituras ainda mais perigosas. E eu vou dobrar a aposta, agora eu vou trazer para vocês aqui obras que eu acho que são extremamente problemáticas e eu acho que tem que sair sim no Brasil, a gente tem que discutir elas porque a gente tem que crescer, cacete. Só que crescer, repito, não é se tornar um ser de luz, acabado, limpinho, não é se tornar um burguês exemplar. Crescer significa lidar com as próprias imperfeições, saber suportá-las. Deixa eu esconder as tetas aqui que o YouTube é púdico aqui. Jorge Pichar é um cara que eu já falei aqui no canal, tem um vídeo sobre ele, inclusive acho que é o único vídeo do canal que o YouTube não me deixou monetizar. Não vou mostrar mais aqui, senão me encrenco, mas Jorge Pichar é um cara que eu já defendi ele aqui, por quê? Diferentemente de Manara, Serpier, eu não acho que ele faz as mulheres simplesmente para serem gostosas e o pessoal ali dá uma batida de punheta. O Pichar, ele faz mulheres também belas, mas amarradas, brutalmente torturadas. E ele vai numa linha sadiana, ou seja, ele vai levando ao limite do desejo, só que esse desejo que nos encurrala. Eu acho que ele faz algo muito melhor, muito mais interessante do que esses caras que ficam fazendo essas putarias aí, simplesinha. Porque ao fazer isso, o que o Pichar está mostrando para a gente é, cara, eu vou mostrar para ti o limite onde essa tua atração vira repulsão. O limite onde esse pau duro na tua mão também se torna um pau mole. O momento em que teu prazer também se transforma em dor. E acima de tudo, o monstro que você é. Então, diferentemente de Manara e companhia, o Pichar traz uma objetificação que eu acho que encurrala o leitor e que nos provoca uma possibilidade muito boa de criticar a própria objetificação feminina. Só que, de novo, por um meio sadiano, levando isso ao limite. Outro autor, que esse eu não tenho nenhuma cópia aqui comigo, Gengoro Tagami. Esse faz Mangabara sado masoquismo de ursão. Então, sabe essa coisa que o Almarada se acostumou, inclusive com o próprio Pichar, de vendo mulheres amarradas, se machucando e tal, 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 o Gengoro Tagami faz com homens. Então, olha que fascinante isso. A gente já teve vários quadrinhos publicados de mulheres sendo alegoricamente ou às vezes explicitamente estupradas, de mulheres sendo feridas, sendo machucadas no ato de prazer e elas gostando. E por que que quando são homens ocupando esse papel, esses quadrinhos não saem? Hã? Por que que não? Por que que isso não pode sair? Por que que isso não sai pra gente levantar aqui uma série de debates? Um dos argumentos que eu já ouvi é que o Mangabara do Gengoro Tagami seria homofóbico. Cara, eu não sei mais, sabe? Eu... sei lá. Como é que pode ser homofóbico um quadrinho de homens gays que levam ao limite o seu prazer? O problema é a dor, é a dimensão de prazer que é na dor. A gente vai tratar agora pessoas LGBT da mesma forma que departamentos de marketing de grandes corporações que basicamente dizem assim, olha, a gente é amigo de pessoas LGBT, a gente acha super legal, a gente quer vender produtos pra vocês, a gente é gay friendly, mas a gente não quer saber nada de vocês, absolutamente nada. Essas fantasias, fetiches de vocês, nada. A gente não quer saber de vocês. Vamos ser honestos aqui, tratar pessoas LGBT de forma inclusiva é tratá-los inclusive da mesma maneira como os heterossexuais foram tratados a vida toda, que é artisticamente provocados, instigados. Toda arte agora voltada pra pessoas LGBT vai ser arte dizendo vocês são legais, a gente ama vocês. Cara, isso é hipócrita pra caralho. Veja, eu não tô falando aqui antes que depois também venham me cancelar por bobagem, não tô falando pra lançar arte ofendendo, sacou? Não, tô falando arte que faz refletir, que faz pensar, que diz assim, caramba. Poxa, a arte é feita disso, cacete. E se a arte não for pra todas as pessoas feitas dessa forma, se a gente começar a tratar certos segmentos de uma maneira paternal, infantilizar esses segmentos, isso pra mim não é inclusividade, isso pra mim é pseudo inclusividade, isso pra mim é cosmética. Mas enfim, eu acho que eu vou ter que elaborar isso em um outro vídeo, porque esse negócio aí é um tanto complicado. E outro cara que eu também queria falar aqui rapidamente é o Anton Kahnemeyer, que é um cara que eu acho que deveria sair no Brasil, ele é um autor sul-africano, ele é um africaner, só que muita gente já começa a falar mal dele porque ele é branco. Só que como vocês podem ver aqui, ele se utiliza de toda uma iconografia extremamente racista pra criticar o racismo. Inclusive o Marcelo Desalete, que é um autor do Angola Jang, é historiador, eu acho que é um cara bastante autorizado pra poder falar de questões ligadas à negritude, compartilhou no Twitter dele o trabalho do Anton Kahnemeyer e teve muita gente xingando ele. E por que eu acho que o Anton Kahnemeyer tem que sair no Brasil? Porque ele escracha o racismo, sacou? Ele pega todo o imaginário racista e ele fala Ah, é assim que o racista pensa? Então tá. Então eu vou dobrar a aposta, eu vou fazer a coisa mais racista que eu posso imaginar, eu vou fazer uma paródia do racismo, um dispositivo que é muito parecido com o que a pop art fazia, cabe dizer, e vou evidenciar o quanto que o racismo é ridículo. Aí você vai dizer Ah, mas vai ter pessoas que vão ler isso e não vão entender que isso aqui é uma paródia, que é uma ironia, tem gente que vai olhar isso aqui e vai achar realmente que é racista, então vai se ofender, ou vão ter outras pessoas que vão olhar isso aqui e inclusive vão se sentir endossadas, vão dizer Ah, realmente, pessoas negras são seres inferiores ou coisas assim. E sim, há esse risco, você pode fazer uma série de paratextos, tomar uma série de cuidados, mas esse risco nunca vai acabar. E é esse o ponto aqui da minha fala, galera. E dependentemente dessas obras estarem saindo ou não, hoje no Brasil, pessoas negras, mulheres e pessoas LGBT estão sendo massacradas, estão sendo mortas, elas apanham, elas sofrem, elas são marginalizadas. mas tem altidor do banco dizendo que é amigo delas na rua, mas tem propaganda da corporação X dizendo o quanto que gosta delas, mas você vai na farmácia e tem um produto dizendo é pra você, nós amamos você, se entope com esta porra, sacou onde eu quero chegar? Você sacaram onde eu tô querendo chegar? Essas obras não causam a violência, elas nos permitem pensar a violência. então nós estamos sendo hipócritas pra caralho, pra caralho em querer que essas obras não sejam publicadas. Fica aqui o slogan que eu já repeti aqui no canal algumas vezes, se você quer mudar a merda que o mundo é, você vai ter que sujar a mão de bosta. Chega gente, já falei demais, vocês digam aí o que vocês pensaram, já arranjei confusão com um monte de gente, Jesus amado. Como sempre, eu peço que vocês se inscrevam, curtam, compartilhem, se é que vocês gostaram do que eu disse aqui, também seja um apoiador do canal, aliás, é graças aos apoiadores que eu posso fazer conteúdos desse tipo, eu te tenho uma campanha de financiamento recorrente no Catarse, vou deixar o link na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. E segue a gente também lá no Instagram arrobaquenessarjeta. Valeu, galera!